O crédito rural é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do meio rural. Através de financiamentos, os produtores têm suporte no custeio da produção, estimulando investimentos e ajudando na comercialização de produtos agropecuários. Nós fomos até Nova Santa Rita para conhecer o trabalho de um produtor que se destaca como um exemplo de sucesso aliado ao crédito rural. São 35 anos, né, Zatio? É, 88, né, cara, a gente veio para cá. 88, 2004. É, há 36 anos, já. O seu Darcy, há 36 anos, atua em uma área de 12 hectares. Aqui, ele desenvolve diversas atividades, como a piscicultura, com foco na produção de carpas, pecuária e ovinocultura. Ele também cultiva olerícolas, cana-de-açúcar e produz sucos em sua agroindústria. Com o auxílio do crédito rural, seu Darcy trouxe melhorias para a propriedade e expandiu suas atividades. Realizou o cercamento de áreas e aquisição de máquinas e equipamentos. Eu dou crédito pelo Mais Alimento, um dos primeiros Pronaf que eu peguei. Pronaf A, eu financei aquele trator com a grade, carreto, e financei uma roçadeira e mais um subsolador. Foi um dos primeiros projetos que eu fiz. Outro investimento custeado pelo crédito rural foi a energia fotovoltaica. Com a energia solar, o produtor não só reduz os custos, mas também contribui para a sustentabilidade do seu negócio. E depois, em 2016, aí eu financei a energia solar também. Na sequência, eu também financei um lotezinho de vacas. E até, inclusive, foi um dos melhores projetos que eu fiz, guria. Um dos projetos que mais me deu lucro foi o gado. Que é um gado de pra corte. Então, todo ano eu vendo um lotezinho de gado. Então, ele já se pagou várias vezes o investimento. E aí, em 2017, eu financei esse galpão ali para guardar o equipamento também. Na sequência disso, daí eu financei agora o cercamento da frente com tela. E fiz uma viga de concreto por baixo, fazer um serviço. Sai tudo daqui, desde a carne até o ovo, feijão. Eu só não planto arroz. Tudo que consomem, vocês produzem. E o excedente, daí eu levo para as feiras. Eu levo para a feira, que é tudo orgânico. A minha produção é orgânica. Tanto a cana, eu produzo alface, também entrego para os PA, via Conab. Eu entrego tempero, entrego alface. E a gente tira para a subsistência da família, né? E o mais a gente vende nas feiras, daí, né? E tem agroindústria também. É, eu tenho uma agroindústriazinha também. Eu faço... Eu estou inscrito no PAF, né? E eu tenho o selo do sabor gaúcho já, com a ajuda do Igor e da Márcia e da Carol. A gente começou ano passado ainda, em agosto do ano passado ainda. Ela é um negócio bastante pequeno, né? Se tu olhar o meu prédiozinho, é minúsculo, sabe? Mas só que era uma exigência da vigilância sanitária, na época, para eu poder fazer o registro do caldo da cana, né? Porque eu quis registrar o caldo da cana para ter uma questão séria, assim, certa, né? Daí, através da lida, aí que eu me inscrevi no PAF, né? E hoje eu tenho... Eu posso fazer legalmente melado, posso fazer açúcar, mascavo, posso fazer a padura, né? A diversificação das atividades, aliada ao crédito rural e assistência técnica e extensão rural da EMATER, permitiu que ele se tornasse um exemplo de sucesso. Aqui, o ZAT, ele participa em todo o processo de organização da EMATER no município. E a assistência técnica e extensão rural que a gente presta para o ZAT, aqui, ela compreende todas as fases do processo de uma propriedade, de um lote, enfim, né? A gente está no assentamento da reforma agrária aqui, e o ZAT, ele recebe assistência no processo de produção, onde a gente já fez tardes de campo aqui, sobre a produção de piscicultura, né? Na piscicultura, na produção de peixes, né? Ele recebe assistência na fase de comercialização, né? Através, ele é presidente da Associação de Piscicultores do município, então, na fase de comercialização na Feira do Peixe, no processo de organização para participação na Expo Inter. E também, o Darcy ZAT recebe processo de assistência técnica e extensão rural no processo de organização rural, onde ele organiza a Associação de Piscicultores. E o crédito, ele vem para assessorar tudo isso, né? Vejam que o ZAT, ele tomou crédito para organizar a produção, onde ele comprou um trator, onde ele comprou maquinários, tomou crédito para organizar a comercialização dele, onde ele tem crédito da agroindústria aqui na propriedade dele. O crédito é fundamental no desenvolvimento das propriedades rurais, principalmente nesse cenário de adversidades climáticas, né? De mudanças climáticas, onde o agricultor se vê vulnerável e as políticas públicas são fundamentais para o agricultor se estruturar, para dar um passo à frente quando vem as dificuldades. Então, casa muito bem com o desenvolvimento rural sustentável, que é preconizado pela Emater e com o desenvolvimento rural, que é desenvolvido nesse lote, aqui nessa propriedade. A gente vê toda essa questão da organização aqui, né? Como tu falaste, e também importante essa diversificação de culturas que ele tem aqui na propriedade, né? E a importância dos produtores, né? Assim como o Darcy, terem esse acesso ao crédito. Exato. O Zat, ele tem uma propriedade diversificada, ele tem diversas atividades produtivas, sistemas de produção, sistemas de cultivo e de criação, né? Ele tem animais, tem ovelhas, tem bovinos, tem peixes, tem cana, tem maracujá, tem hortaliças, enfim. Ele tem uma propriedade diversificada, e essa diversificação garante a sustentabilidade da propriedade, né? Na medida que uma atividade caminha numa lenta, a outra está caminhando numa alta. Então, ele tem uma propriedade extremamente sustentável do ponto de vista, inclusive econômico e também ambiental, também de todos os pontos de vista, né? E o crédito, ele veio para coroar tudo isso, né? Como eu disse antes, o crédito, ele proporcionou que o Zat se estruturasse em máquinas, equipamentos, ferramentas, estrutura para agroindustrialização, comercialização. E isso que é fundamental, a gente ter políticas públicas que acessorem o agricultor, que auxiliem o agricultor a se desenvolver, né? Assim, a gente vai garantir propriedades sustentáveis, vai garantir propriedades que tenham sucessão rural e vai garantir propriedades que produzam alimentos que são fundamentais para a alimentação de todos os brasileiros e brasileiras. Isso tudo é consequência do crédito rural, do crédito que eu financei com assistência técnica, entende? Então, isso é um elo que vem, uma coisa vai puxando a outra. Então, através disso que eu consegui fazer esses investimentos, né? Eu fiz oito piquetes no meu lote, fiz cinco açudes. Claro, tudo eles com projetos de prefeitura, né? Mas uns é do FIAPER, também pela Imater. Isso foi faz uns cinco, seis anos que eu ganhei um açude do FIAPER, um projeto da Imater também que eles fizeram. E aí, esse ano, eu estou agora com o trator conseguindo preparar bem os contos, uma pastagem boa, né? Porque a lavoura eu nunca fiz, financiada. Mas eu sempre tive o acompanhamento da Imater por causa que da lavoura que saiu dinheiro para eu pagar as prestações, sabe? Então, por ali que me ajuda bastante. Para mim, valeu o investimento, porque eu sempre tive uma assistência técnica permanente e amiga. Além de técnica, os caras eram meus amigos. Não sei se é privilégio, sorte, mas todos os pessoal da Imater que passaram por Nova Santa Rita desde 88, que eu moro aqui, eu sempre tive uma relação muito estreita com eles. Então, projeto bem fundamentado, o banco não tinha como me negar, né?